Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Campo Progressista, galera do bem. Hoje a gente tem uma visita muito especial, especial inclusive para a gente aqui da revista Fórum, da Casa Fórum, porque ela foi uma espécie de talismã, ela inaugurou aqui a Casa Fórum, nosso espaço cultural aqui em Santos, a cineasta, ela na época estava lançando um curta-metragem, agora ela volta por cima, premiadíssima com um filme novo, ela vai contar todas essas histórias para vocês aí. Tudo bem, Elisa Capai, minha querida Elisa, tudo bem? Bom te ver de volta. Oi, Julinho, vocês também são um talismã, não dá para lançar filme sem começar pela Fórum, né? Legal. Mas como que é o negócio, esse seu filme que você está lançando, eu espero sua revolta, entre parênteses, inclusive eu quero que você me explique esse título aí direitinho, ele já percorreu vários festivais aí pelo mundo, anda ganhando prêmios e agora vai estrear no Brasil. Quando é que é a estreia? Em quantas salas? Em quais cidades? Vamos falar primeiro da estreia e depois a gente vai para a premiação do filme. Pronto, passada. O Espera a Tua Revolta, a gente começa nos cinemas no dia 15 de agosto, a gente está fechando ainda com algumas cidades, mas vai ter São Paulo, claro que é a casa do filme, lá começa tudo, sessão com debate, depois vamos para o Rio, Porto Alegre, Recife, Belém, estamos fechando aí o combo de cinemas, inclusive quem estiver escutando e quiser levar o filme para a sua sala de cinema, entre em contato com o inbox do filme. Só que um filme que é sobre ocupações estudantis, nesse país que a gente sabe que quem chega na sala de cinema é uma classe média, é uma classe alta, a gente está com uma preocupação muito grande de que esse filme chegue em vários públicos diferentes. Então, em paralelo com a distribuição comercial do filme, a distribuição comercial, a gente também já está aí fazendo várias amarrações para conseguir levar estudantes de escola pública gratuitamente para a sala de cinema, mas em paralelo com isso a gente vai fazer uma grande distribuição social do filme. O que significa? Vamos falar, como é isso? Ah, que além dele ir para a sala de cinema, a gente está convidando as pessoas, a gente vai lançar na próxima semana, já na plataforma Ataturana, que é a nossa distribuidora, a página para que vocês, novamente aí na Casa Fórum Santos, por exemplo, possam lançar o filme aí, e que esse filme possa ser visto não apenas nas cidades que têm em sala de cinema comercial, possa ser visto em sala de aula, nas universidades, nas praças, nas ruas, na casa do tio reacionário, nos vários espaços aí, que as pessoas possam se juntar para assistir um filme, um filme que é jovem, que é dinâmico, que tenta compreender o que aconteceu nas lutas estudantis e no Brasil desde as marchas de junho de 2013 até a vitória do Bolsonaro, que também seja um momento aí da gente olhar para esse passado tão recente, tentar entender esse presente e pensar, e agora? Qual vai ser a nossa revolta e como que a gente vai se revoltar? Então, vamos lá, vamos para o Espero, a sua revolta entre parênteses. É tua, Julinho, eu sei que esse nome até a gente erra. É tua, está certo. Conta para a gente, primeiro o título, esse, o re entre parênteses, e conta um pouco sobre o filme, eu sei que ele tem três protagonistas, três narradores, conta toda a historinha do filme para a gente aí, vamos lá. Vou começar pelo título. Esse título, ele é, na verdade, um cartaz de uma série que chama Parênteses, de um cara que chama Leto, Lelo. E, enfim, um dia a gente estava gravando com a Marcela Jesus, que é uma das protagonistas, e ela sentou e no fundo estava esse cartaz. E a gente estava naquela angústia de qual nome ter o filme, até que eu vi de novo essa cena e falei, gente, é esse o título, porque ao mesmo tempo ele é alguém que espera a volta, e eu acho que nesse contexto que a gente vive de autoritarismo, eu entendo como uma volta da esperança, de algo assim, e ao mesmo tempo é de vamos à revolta. Então ele tem vários significados, incluindo esses dois. E o autor do cartaz, gentilmente, cedeu para a gente o nome para o título do filme, e, sei lá, eu acho uma poesia. E, ao mesmo tempo, como já era algo que estava nas ruas, e que a gente se apropria de algo que estava nas ruas, também tem um diálogo aí com a própria estrutura do filme. O filme, a gente estreou no Festival de Berlim, que é um dos principais festivais de cinema do mundo, a gente já ficou super honrado de estrear lá, eu nunca fiquei tão nervosa, ansiosa, chata na minha vida. A primeira sessão eu descobri que era numa pequena sala de 1.200 lugares, eu falei, meu Deus, não vai ter ninguém lá. E aí a sala estava, tipo, lotada, e no final a galera levantou e aplaudiu de pé por alguns minutos. Foi, tipo, foi muita emoção. E essa emoção que rolou lá, imagina que era fevereiro, o filme termina com a aposta de Bolsonaro, estava todo mundo querendo entender o que está acontecendo no Brasil, inclusive nós mesmos. Então foi um momento muito forte, assim, de troca mesmo com aquele público, e o filme sai de Berlim com dois prêmios. O prêmio da paz, que é para filmes que promovem a paz, e aí para mim ficou essa mensagem de como a desobediência civil dessa molecada que ocupou as escolas em São Paulo, que o tempo inteiro estava pensando em novas estratégias para incomodar mesmo, para chamar a atenção para aquela luta, como que isso é necessário para as sociedades mais pacíficas. E um segundo prêmio, que é um prêmio muito importante, que é o prêmio da Amnistia Internacional, de melhor filme. Eles escolhem de todas as mostras da Berlinale, então a gente ficou muito honrado, assim, com esses dois prêmios. O festival rodou em alguns festivais de cinema grandes, a gente estreou nos Estados Unidos em Seattle, estreou na Inglaterra em Sheffield, estreou nas Américas, no Bafice, em Buenos Aires, e a gente também ganhou alguns prêmios de lá para cá. Então a gente ganhou melhor filme no Uruguai, melhor documentário, empatado com A Noite de 12 Anos, aquele do Mujica, que é maravilhoso, fiquei super emocionada de estar dividindo a linha com aquele filme. A gente ganhou o prêmio de audiência na Espanha, a gente ganhou o prêmio da juventude na Polônia, o grande prêmio no Festival da Bulgária, então a gente ganhou prêmios... Isso é muita coisa, né? E é legal porque é desde prêmio de público até prêmio de júri, né? E prêmio de direitos humanos. Então é a recepção fora do Brasil, do filme está sendo muito legal, a nossa estreia brasileira, que foi na Mostra Olhar de Cinema em Curitiba. A gente saiu como o melhor filme brasileiro, então a gente tem sentido um carinho muito grande na recepção. E hoje a gente tem um pré-lançamento aqui dentro do Congresso da Uni, eu estou em Brasília, então vai ser a primeira vez que os estudantes brasileiros em massa vão assistir o filme. Então conta um pouco para a gente como que é esse seu novo filme, do que ele trata, como é que é... Ele tem três protagonistas, três narradores, né? É isso, né? É isso. Pela Tua Revolta, ele é uma tentativa de entender o que aconteceu, uma tentativa fácil de entender o que aconteceu no Brasil entre as grandes marchas de junho de 2013 até a eleição de Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil, pela ótica de três estudantes que têm pontos de vista diferentes sobre a própria luta estudantil e sobre o que aconteceu. O coração do filme são as ocupações de mais de 200 escolas de São Paulo em 2015, e o filme tem como desejo, por um lado, contar o que aconteceu nessas ocupações, e, por outro lado, nos provocar a pensar sobre o que está acontecendo, né? O que significa movimento civil, movimento social, o que significa educação pública de qualidade, a quem isso interessa, a quem isso não interessa, por que um governo reage com a desproporcionalidade da violência, né? Com a violência policial contra adolescentes que estão lutando contra a educação pública. Então o filme, ele tem esse desejo de, por um lado, ser um documento histórico do que aconteceu, com pontos de vista diferentes, não tem uma verdade única sobre o que aconteceu, tem várias verdades, e algumas delas estão retratadas no filme, e por outro, ser um perturbador mesmo, de isso aconteceu, foi reagido dessa forma, aqui deu certo, ali não deu certo, e isso está acontecendo agora. E agora, né? E como ele tem, o Estela Tua Revolta, ele tem um desejo de conversar com as novas, os novos secundaristas e com as juventudes, ele coloca, na própria forma narrativa dele, as questões do movimento estudantil. Então, ele tem como se fosse um quarto personagem, que é a trilha sonora, que é a trilha do Décio Sete, que de vez em quando ela sobe ali, você quase não escuta o que está sendo dito, porque a música, como no próprio movimento estudantil, que a polícia está para chegar, está aquele clima de tensão, e de repente a molecada começa a cantar, no filme, a música também tem esse protagonismo que tem nas lutas estudantis. O filme é muito rápido, quando a gente estava fazendo, a gente fez um grupo de estudos com alguns estudantes que participaram das ocupações, e quando eu falei que ia ser um longa-metragem de uma hora e meia, ele falou, uma hora e meia? E a gente tentou fazer um filme bem dinâmico, e é isso, que a molecada consiga ficar os 93 minutos do filme assistindo, vidrado ali com isso. E o filme traz também para dentro dele uma das questões que é muito cara para essa geração de estudantes, que é a questão da representatividade. Quem tem o direito de falar sobre a luta? Você conhece um pouco do meu trabalho, eu já fiz vários filmes em que eu sou a locutora, eu não tenho nenhum direito de falar sobre aquilo, mas seria uma pessoa que seria o representante, também não tem, porque internamente no movimento estudantil tem essa discussão. Então o filme, ele traz para a própria voz, para o próprio corpo dos protagonistas, esse debate, ele começa com um homem fazendo a locução, logo ele é cortado pela, o coca começa, ele é cortado pela Nayara, que é a presidenta da UEE, que é uma mulher branca, e fala, não, por que um homem vai falar sobre isso? E logo vem a Marcela Jesus, que é uma mulher negra, e a autonomista, que fala, por que é uma mulher branca de entidade estudantil que vai falar sobre isso? E é desse conflito de visões que a gente tenta explicar de uma forma plural essas lutas, desde 2013 até quase agora. Muito legal. Escuta, Elisa, eu queria te fazer uma última perguntinha. Tem sido lançados diversos filmes sobre a situação política no Brasil, essas convulsões políticas no Brasil, a democracia em vertigem, o processo, o seu agora, e vários outros. você acha que a situação política do Brasil é que está proporcionando esses filmes, ou o Brasil acordou para o documentário? Eu acho que são várias respostas aí, eu acho que tem uma questão que é muito, que se relaciona com a questão política, mas pelo revés, que é, existe uma grande política de financiamento público do cinema, o Espero Tua Revolta, ele existe, porque existe a ANSINE, a Agência Nacional de Cinema, porque existem linhas como o Prodave que incentivaram o fazer cinema no Brasil. A gente tem como parceiro, como co-produtora a Globo Filmes, uma parceria, então, da Globo Filmes com a própria ANSINE para uma parte do Orçamento, uma outra parte do Orçamento vem de uma parceria do Canal Curta com a ANSINE e uma terceira parte vem diretamente da ANSINE. Então, assim, esse é um dos tantos exemplos de filmes que eles surgem como financiamento coletivo e é uma tentativa muito grande de se criminalizar no fazer cultura, como se o dinheiro que fosse para o filme fosse para três pessoas, para eu ficar na praia fazendo nada e o filme milagrosamente passasse a existir, e que não, que há uma equipe, há pessoas que... A gente trabalha há dois anos, a primeira gravação que a gente fez desse filme é em maio de 2016, eu estou agora no lançamento, eu continuo trabalhando para o filme. Então, são, assim, três anos de trabalho para que um filme venha a existir, meu e de uma equipe fazendo isso. E isso está existindo com vários outros filmes. Então, se o Brasil ganhou dois prêmios importantes em Cannes nesse ano, se o Espera Tua Revolta estava no Festival de Berlim, muito bem acompanhado por outros dez ou onze filmes brasileiros, se a gente saiu com dois prêmios do Festival de Berlim, isso não é porque de repente nasceu uma geração genial de... que fazem cinema e que fazem documentário. É porque as pessoas que têm essa curiosidade agora têm capacidade de trabalhar nisso como função principal. Se a gente for ver o Resistência, a gente fez com zero dinheiro. Olha a diferença de impacto que tem um filme como o Resistência e que tem o que está tendo o Espera Tua Revolta. Sim, claro que está. Isso está acontecendo com centenas de outros filmes e diretores e produtoras do Brasil e numa política de descentralização dessa cultura também. Para mim é muito emocionante. Como eu fiquei viajando nos festivais, é ver a quantidade de filme, a quantidade de filme de diferentes Brasília e de diferentes lugares do Brasil. O que eles tinham em comum, e aí eu acho que se aproxima do que você provoca, é um desejo de denúncia. e, assim, sempre tivemos vários temas para serem denunciados no Brasil. Infelizmente, a nossa recente democracia nunca chegou a ser uma democracia de fato e nunca faltou. Faltou motivo ali, faltou tema para nós documentaristas fazermos filmes muito duros, de muita denúncia. E agora, isso está muito mais sério. O que eu sinto é que dentro dessa política de criminalização há uma política de instabilidade muito grande. A Alcine passou por congelamentos, congela aqui, ai, meu Deus, não vai ter mais o dinheiro. A gente passou por isso, a gente achou que não ia sair o terço final do orçamento do filme, sei lá, eu fiquei sem receber de março a dezembro do ano passado trabalhando, sei lá, dez horas por dia no filme, não sabia se ia ter salário por aquele tempo e a gente seguiu. E essa política de instabilidade, eu acho que ela deixa muita gente gastando a energia que era para a produção artística, para a produção prática, não vai bem emocional. E quando eu me dei conta de que isso estava acontecendo, me deu uma coisa de falar, bem, se está posta a realidade, se for isso que vier, é voltar como era, é fazer os outros trabalhos para pagar as contas no fim do mês e separar aí as horas dessas, no fim de semana, para fazer filme engajado, porque pelo menos o sentimento que eu estou agora com esse Brasil é de uma raiva tão grande dos retrocessos, principalmente, porque se chegou na gente, se chegou na classe artística, é porque a classe baixa já ultrapassou. Sim, claro. Então, é uma raiva tão grande com essa situação social que eu acho que, com verba ou sem verba, não vai parar de existir filmes incríveis, importantes no Brasil, para deixar esse registro para as próximas gerações de, tipo, não repitam essa parte da história. Muito bem, Elisa, muito obrigado, muito boa sorte para você, para o seu filme, que tenha voos cada vez maiores e você consiga projetos cada vez melhores também e que a gente passe por esse, atravessa esse Rubicão o mais rápido possível, né? Muito obrigado. Obrigada, Julinho. Valeu aí. E espero vocês na página do filme Espero Tua Revolta, dando aquele velho like e compartilhando o trailer e se engajando aí nesse lançamento comercial, né, para quem quiser ir no cinema e também no lançamento social para quem quiser organizar a sua própria sessão seguida por debate. Valeu demais. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.